A guarnição estava em patrulha, observou o indivíduo, já havia recebido algumas informações que o indivíduo estava praticando tráfico aqui na cidade. Ao ver a guarnição, ele empreendeu fuga, pulou alguns muros de algumas residências, a guarnição conseguiu fazer o cerco e a abordagem. Na detenção foi localizado com ele algumas porções de substância e também foi realizada uma busca nas imediações e localizado mais os outros pertences que ele tinha havido lançado durante o trajeto. Após a identificação desse sujeito, ele foi encaminhado para algum local? Como é que foi a abordagem? Sim, o adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia, ao qual agora fará comunicação ao Ministério Público e Judiciário. Segundo informações, ele também já teve passagens, ainda a menor de idade, por outros crimes? Sim, ele já cometeu outros atos infracionais e ao qual já cumpriu até medidas sócio-educativas.